É hoje ou nunca um apostador do Paraná tem até esta terça-feira para resgatar um prêmio, gente, de 23 milhões de reais que ganhou na Mega Sena. Marília, Cílio, um ótimo dia para você. Não dá para acreditar, ele está brincando com a sorte. O que acontece se esse homem não aparecer hoje para pegar o prêmio? Olá, muito bom dia. Infelizmente, ele perde essa bolada aí, quase 23 milhões de reais. O sorteio aconteceu no dia 10 de julho e a aposta foi feita em Ponta Grossa, numa cidade aqui próxima de Curitiba. No entanto, nos últimos 90 dias, o apostador não apareceu para retirar o dinheiro e a identidade dele já é um mistério na cidade. Agora, de acordo com a Caixa Econômica, ele tem até as 4 horas de hoje para retirar esse valor. Voltamos à redação do Fala Brasil. Ai, 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 Marília. Obrigada pelas informações. 23 milhões de reais. Vamos ver se ele aparece, portanto, até as 4 da tarde.